Orgasmos abaixam a testosterona, Floquinhos? Eu não sei papai, você me castrou, né? Então já clica no gostei, se inscreve aqui no canal, lembrando pessoal que dia 8, segunda-feira que vem, vai ter promoção da minha consultoria, 6 horas da tarde, mais informações aqui nos comentários. Pois bem, existe uma cultura aí do nofap para você não se masturbar, existe uma outra cultura de você não consumir pornografia, que você se masturbe, e existe algumas coisas ditas sobre o orgasmo, a ejaculação, abaixar os níveis de testosterona e isso prejudicar os treinamentos, os resultados dos treinamentos. Até pouco tempo atrás a gente sabe que para jogar algumas copas do mundo, alguns treinadores falavam o seguinte, olha, no mínimo 20 dias sem sexo aí para render legal no campo. Hoje a ciência já não tem mais dúvida nenhuma sobre isso, então vamos fazer uma revisão bacana aqui para você saber a verdade. Bom, primeiro nós temos algumas inclinações aí para disfunção erétil através da pornografia, certo? Então, não é masturbação, não é orgasmo, nem nada, mas a pornografia parece ter influência na disfunção erétil, não exatamente na libido, mas na disfunção erétil. Tem um vídeo que eu gravei aqui com o Wesley, lembra de procurar o Leandro Twin mais temas se você tiver qualquer dúvida, que a gente fala sobre esse assunto. E por que eu estou falando isso aqui, porque eu já tive até inclusive relato de aluno da consultoria falando que desenvolveu disfunção erétil por causa de masturbação. Quando na verdade isso está muito mais ligado à pornografia, lógico que a masturbação em excesso vai tirar um pouco do seu desejo, que aí muitos vão associar com a queda de testosterona. Digo, vão achar que é a queda de testosterona e aí vão parar de se masturbar e ver uma melhora nesse quadro. Porque existe sim uma ressensibilização do corpo quando você para de consumir pornografia com essa evasão aí da disfunção erétil. Só que na verdade o que muitas pessoas não fazem, e que seria muito mais simples fazer, é o seguinte. Poxa, eu estou, sei lá, me masturbando muito, tendo muitos orgasmos e estou sentindo que minha testosterona está baixa. Não, você não está sentindo que minha testosterona está baixa. Se você acha que ela está baixa, você pode ter certeza. Você não precisa só ficar sentindo ou achando. Você simplesmente vai lá, tira o exame de sangue e dá uma olhada. Lembrando que o exame de sangue é preferencial que você tire ali por volta de 8 a 10 da manhã, e que você tire mais do que um, porque um só pode te enganar. Afinal, os nossos níveis de testosterona flutuam de 10 a 40%. Olha só que coisa. Você pode tirar a testosterona num dia, semana que vem ela está 40% maior e está tudo normal. Logo, você tirar apenas um exame não é confiável. E muito menos confiável ainda é você confiar nesses sintomas. Porque imagina, queda de libido, se você tiver com uma dor de garganta, por exemplo, muito forte, uma febre, você não vai ter libido. Isso quer dizer que a testosterona está baixa? Não. Se você fizer uma dieta hipocalórica muito forte, você vai ter queda de libido. Se você estiver treinando demais, estiver muito cansado, você pode ter queda de libido. E nada disso quer dizer necessariamente que a sua testosterona está baixa. Então, a sua percepção de testosterona é extremamente falha. Porque os sintomas de testosterona baixa podem ser iguais a várias outras coisas da sua vida. Então, com a testosterona baixa, porque minha libido está baixa, nem dá para levar isso em consideração. Pode ser que sim, mas pode ser que não. E o que os estudos nos mostram, é que pessoas de idade inferior a 40 anos, normalmente que apresentam a queda de libido, não tem nada a ver com a testosterona. A maior parte das pessoas, lógico que existe, mas a maior parte não. É estresse, é cansaço, é desinteresse pela parceira, etc. Mas, o que as evidências científicas nos mostram em relação a orgasmos e níveis de testosterona? Olha que interessante, fizeram ali uma privação de orgasmos para homens, e foi visto que por uma semana, o nível de testosterona ficou exatamente o mesmo. Mesmo sem a pessoa ter nenhum orgasmo. E aí, mais ou menos ali no sétimo ou no oitavo dia, teve um aumento de testosterona de 40%. Só que esse aumento durou apenas um dia. Olha que coisa. Então, estranhamente, parece que o corpo se comporta dessa maneira. Uma semana normal, um dia sobe 40% e depois volta ao normal. Leandro, vale a pena então parar para ter esse aumento de 40% no dia? Lógico que não. Porque o aumento de 40% nem vai te colocar no estado suprafisiológico. A gente sabe que permear ali entre 300 a mais ou menos 800 nanogramas de decilitro de testosterona, mais ou menos falando que o efeito estético é a mesma coisa. Então, esse aumento é absolutamente relevante para recuperação, hipertrofia, qualquer outra coisa. Até mesmo porque ele só dura um dia. Então, isso não é relevante. Mas também a gente tem um outro estudo mostrando ejaculações sexuais em esgotamento, se isso abaixa a testosterona. Então, tudo bem que foi feito em ratos, mas enfim, é bem confiável. O sistema é muito parecido. Foi pego o rato, não me pergunto como foi feito isso, coitado do bichinho, ou feliz do bichinho, não sei. Mas foi feito um esgotamento sexual nele por ejaculações. Então, fizeram o bicho ejacular várias e várias vezes no dia e foram observando. Nenhum nível de testosterona abaixou ou subiu, se manteve igual. Então, o que a gente pode colocar aqui é que por volta de uma a duas semanas, sem, não teve nenhuma mudança na testosterona. Tanto o excesso, quanto o normal, quanto sem nenhum orgasmo, todos eles deram o mesmo nível de testosterona. Com exceção daquele lá que subiu um dia, mas que isso aí já entendeu que é absolutamente irrelevante. Agora, o que foi observado é que pessoas que tiveram uma privação de orgasmos por um tempo maior, por exemplo, um mês, dois meses, foi observado que teve uma pequena queda de testosterona. Olha que coisa. Então, é justamente o oposto. Num primeiro momento, quando você teve aquela privação, ali você teve um dia de aumento. Tá, beleza. Não é relevante, mas teve ali um aumento. Só que cronicamente uma pessoa que não teve orgasmos, é como se o corpo olhasse e falasse, não, não precisa disso, de um hormônio sexual, já que não está sendo usado. E aí, houve uma diminuição da testosterona. Então, é seguro dizer que a privação completa de orgasmos pode piorar a testosterona e não melhorar, pensando no longo prazo. A própria Organização Mundial da Saúde indica para o homem 21 orgasmos por mês, 21 ejaculações, na verdade. Porque isso ajuda na saúde da próstata, olha que coisa. E aqui vale lembrar também uma coisa muito importante. Lembra que eu falei que a testosterona pode flutuar entre 10% a 40%? Então, esse aumento que teve num dia de 40 e poucos por cento, apesar de ele acontecer em vários indivíduos, também não é relevante. Porque a sua testosterona já oscila 40%, mesmo que você tenha orgasmos todos os dias. Logo, é absolutamente irrelevante esse dado. Ah, eu vou ficar de repente uma semana sem, porque no dia que eu vou ter uma luta importante, eu vou ter esse aumento de testosterona exatamente no dia dessa luta, não é relevante. Até porque a testosterona ficar alta um dia, ela nem conseguiu desencadear ali os processos, que por exemplo, poderiam te levar a um aumento de força, de recuperação, de desempenho. Ou seja, você precisa ter a testosterona mais alta por alguns dias, para que isso comece a gerar algumas adaptações. Então, também não é algo que você vai fazer. Certo? Falei mais sobre testosterona no meu curso de esteroides, a qual o link está aqui na descrição. E eu vou deixar agora a indicação de um vídeo aqui, onde a gente fala, para quem tem testosterona baixa, existem quatro passos muito importantes para você solucionar isso. E o ideal é que você viesse do 4 para o 3, do 3 para o 2, do 2 para o 1. Dá uma olhadinha nesse vídeo aqui. E o ideal é que você vai fazer.